Música Aconteceu no último sábado, dia 30 de julho, a tradicional procissão em louvor a São Cristóvão, que é o padroeiro dos motoristas. A concentração começou no início da tarde, lá na Capela Santo Antônio, no bairro da Sambra. Os devotos se reuniram, participaram de uma missa. Alô galera, vamos iniciar a nossa festa de São Cristóvão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu aqui no amor de Cristo. O organizador do evento explicou um pouco mais desta procissão. Hoje, São Joaquim da Barra celebra a 87ª procissão de São Cristóvão. Estou à frente dessa procissão há 18 anos. São Joaquim da Barra vai receber vários caminhões da região, pessoal todo aí. E que nós vamos fazer uma campanha para a Pai, recadando na cestinha lá, para que a Pai se sinta melhor, pelo menos uma semana de vida, né? Que aqui é a Criança Maravilhosa. É por aí, e está quase para iniciar a procissão. Nós vamos, estamos com a paróquia Santo Antônio aqui, que sai agora às 14 horas. Está junto com o Zé Antônio, o Mazier, o despachante do Bolinha, o Gil Sim, que ajuda nós. O Luiz Carlos, que é o Zói, o Tiquim. E vamos, com toda a dignidade, de ser benzidos. Mais um ano de bom trabalho na estrada, aí, os braços firmes. Fazer aí uma procissão da hora, não queimar o coco. Então, agora, depois da bênção, nós começaremos a nossa carreata. E a aspersão de todos os veículos com água benta, acontecerá lá em frente à igreja Nosso Senhor, o Bom Jesus da Lapa. E nós vamos por aí, cantando e rezando, pelo percurso já marcado. E nós vamos por aí, cantando e rezando. E nós vamos por aí, cantando e rezando. E nós vamos por aí, cantando e rezando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.